Tem muito mais NBR nas redes sociais, no YouTube os eventos da Presidência da República e os programas na íntegra. No Facebook, conteúdos exclusivos e a sua participação na nossa programação. No Twitter, as últimas notícias do Governo Federal. NBR nas redes sociais, o Governo Federal mais perto do cidadão. Curta, compartilhe, participe.